bora dar um rolezinho de domingo vamos, estamos partindo aqui de Santo Antônio da Patrulha debaixo dessa bela figueira rumo ao Osório para quem não acompanhou os vídeos anteriores a sériezinha de vídeos aí que eu estou fazendo desse rolezinho de domingo para aproveitar o dia de sol que tem sido raro aqui na nossa região então eu estou aproveitando para fazer umas imagens e gerar conteúdo para o canal então nos vídeos anteriores aí a gente veio de Tramandaí até Osório via RS30 depois viemos de Osório até Santo Antônio da Patrulha via Freeway e estamos voltando agora de Santo Antônio da Patrulha para Osório via RS30 novamente que é um caminho bem bacana de se fazer então para quem não acompanhou os vídeos anteriores caiu nesse aqui de paraquedas assiste lá depois volta aqui eu vou filmar até a saída ali agora da cidade porque o trecho da vinda já está no vídeo anterior e depois eu volto a gravar quando a gente já estiver lá na pista cidade aqui de Santo Antônio da Patrulha é bem agradável essa região aqui pelo menos a gente não circulou em todo município mas essa região aqui mais antiga é bem legal e aqui começamos então a nossa descida até Osório saindo de Santo Antônio da Patrulha começamos a descida subindo é que uma boa parte aqui dessa saída é uma varia só os cardeais em fazia tempo que eu não vi um cardeal provavelmente não vai ter aparecido na câmera um casalzinho de cardeal bem bonito e aqui começamos o trecho legal da estrada curvas e descidas curvas e descidas ela não é uma estrada tão movimentada né por causa da freeway ali que fica do lado porque aqui é a nossa direita mas já foi o principal um dos principais acessos ao litoral norte e essa estrada ela me traz boas recordações também da da pré-adolescência adolescência quando eu vim a viranhar no caso do meu pai e tem duas linhas né de ônibus aqui pro litoral norte a que vem pela freeway e a que vem via santo antônio da patrulha e essa que vem no caso por essa estrada e essa linha ela é mais barata não sei se ainda é se hoje em dia ela é barata mas antigamente ela era bem mais barata que a que vinha pela freeway porque ela vem ela vem passando pelas outras cidades então obviamente ela demora muito mais pra chegar e essa era a linha de ônibus que eu pegava pra vir pra praia por ser mais barata e aí e aí Olha que massa essa paisagem com as montanhas bem na frente, muito legal É um trajetinho assim, para quem gosta desse tipo de paisagem, é um trajeto bem legal de fazer, sair daqui de Osório, para quem vai para Porto Alegre ou está indo para a região sul e não estiver com pressa, essa estradinha aqui é uma ótima opção, ou para quem está vindo também para o litoral, vindo aí de Porto Alegre ou da região metropolitana e não quiser vir pela mesmice da Freeway, é uma ótima estrada, pega ela ali em Gravataí ou até mesmo se não quiser pegar aquela muvuca ali daquela região de Gravataí ali, pode pegar ela em Glorinha também, é bem bacana, é uma estrada tranquila, não tem movimento é uma estrada assim para te vir bem de boa, bem sinuosa, se estiver no forte do inverno vai ser uma estrada bem fresquinha, porque é praticamente quase toda cercada de vegetação, aí, olha o cavalinho e um pouco mais para frente aí, a gente vai lado a lado com a Freeway né, mais próximo de Osório ali mas continuaremos por ela aqui Rota da Cachaça, outra coisa que eu não conhecia também nessa região aqui Santo Antônio da Patrulha é bem conhecida pela produção de cachaça artesanal, rapadura e tinha um outro doce sonho, talvez, não me recordo agora, me desculpem os moradores, mas eu sei que rapadura e cachaça é bem conhecido acho que é sonho assim, inclusive tem uma festa com esse nome, festa da cachaça do sonho da rapadura, talvez e aí a nossa frente uma bela vista da lagoa, que prova que não deu para ver provavelmente né, pela altura que a câmera está no capacete mas fica aqui a direita aqui e aí e aí daqui do nosso lado direito a Freeway, agora a gente vai posteando ela até o centro de Osório ali até a saída lá para a BR-101 que é a saída para quem vai para Uruguai pega logo ali na frente Gostaria até de fazer um em algum momento esse trajeto aqui talvez no final de semana que vem tiver um tempo bom a gente faça ele tem uma tem uma a estrada que vai para para Pinhal, Cidreira ali, ela tem um túnel verde bem legal que dá para a gente pegar ela e aí é Freeway BR-290 ela tem um nome oficial não é Freeway o nome oficial dela eu me recordo agora agora aqui a gente está entrando numa região que se chama a Gaza eu acho a Gaza assim é o nome que foi dado por conta de uma usina de açúcar que tem ali logo para frente está abandonado na verdade está abandonado na verdade desativado né está aqui na frente deixa eu sair ali o rapaz está querendo passar ia ficar complicado de reduzir aí aparentemente o caminho gaúcho de Santiago passa por aqui também neste ponto você está iniciando o traçado da Gaza para frente para frente será ou daqui lá para a região de para a região de Santo Antônio tem uns carros ali será que eles não o pessoal está só tomando um chamarrãozinho no som achei que poderiam ter revitalizado isso aí mas tem alguma coisa ali nesse prédio aí pela placa e aí está a usina para quem vem da Freeway enxerga só uma parte dela e aquela chaminé ali continuamos então meio-dia e seis tomara que o seu snake esteja esperando a gente eu falei para ele que se eu não chegasse até meio dia porque eu dormi demais mas eu acabei me me perdendo no tempo lá em Santo Antônio a minha ideia era ter saído de lá umas onze horas mas eu saí já era onze e meia já mas vamos lá vamos curtir mais um pedacinho da RS30 famosa RS30 olha a lagoa na nossa frente essa lagoa tem uma tem uma história bem bem interessante de uma que ela é assombrada por uma noiva uma noiva que que foi morta aí pelo noivo que é uma história inclusive verídica né quer dizer assombração né fica a cargo de quem acredita mas a história do assassinato ela é verídica disse que o rapaz trouxe aí rapaz não né o assassino trouxe aí a a noiva e matou ela aí na na beira da lagoa e diz que ela assombra a lagoa e agora todo mundo que vem de carro de noite pode correr o risco de de ver assombração o risco ou a aventura né pra quem gosta eu não sei em que trecho é que ocorre mas é mas é aqui do lado da lagoa e esse trechinho da estrada aqui tá bem ruimzinho esse trechinho da estrada aqui tá bem ruimzinho do ponto e Vamos lá. E aqui, a direita, é o acesso da 101 para quem vai para a região sul do estado. Ou quer ir para a Capivari, ou quer ir para as outras praias ali que não quer ir por dentro de Tramandaí. Cidreira, Pinhal, Quintão. Ou para quem quer ir para o Uruguai aqui pelo Banhado Tain, né? Pela reserva do Tain. Que é um banhado. Daí aqui a gente já está nos limites aí entre Santo Antônio e Osório. Na verdade, acho que a gente já está em Osório. A gente já está em Osório, sim. Acho que é Laranjal o nome desse bairro aqui. E logo mais eu vou ter que dar uma paradinha para colocar o endereço no GPS. Acho que é assim que chegar no centro ali. Eu faço isso. Está logo aí na frente. Bueno, então acho que é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Já deu um bom tempo de gravação. Um abração aí para quem acompanhou até o final. E novamente para quem caiu de paraquedas nesse daqui por conta do título, né? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, que foi o trajetinho que a gente fez até chegar ali em Santo Antônio da Patrulha. E também provavelmente vai ter mais um vídeo. Um ou dois depois desse daqui. Estou pensando em subir ali no Morro da Borrúcia. E depois voltaremos para a Tremandaim. Opa! 57. Nem vi que tinha o radarzinho, né? Mas então tá. Nos vemos no próximo. E aí